Salve rapaziada, começando mais um vídeo, hoje eu vim trazer para vocês, olha aqui a gente ficou pronto, finalmente consegui gravar para vocês rapaziada, como vocês sabem eu mudei de cidade, não moro aqui mais, então demorou um pouco para eu trazer o resultado, mas eu trouxe. Hoje eu vou apresentar para vocês como que ficou, mas antes de mostrar para vocês o resultado, vamos lembrar comigo aqui dos últimos vídeos, como que essa moto veio, como que eu peguei ela lá no leilão, vamos relembrar aí dos últimos vídeos aí. Rapaziada, pega esse antes aí, dá só uma olhadinha como que a moto tá, vou fazer aqui um antes, e você que vai ocupar esse processo, olha bem como a moto tá, vou mostrar para vocês todos os detalhes, e quando que tá pronto, vocês vão ver o que que vai voltar essa moto, vocês vão ver se o leilão não vale a pena, se não dá para ganhar um dinheiro, vem comigo. Tchau, tchau. Vocês viram rapaziada, como é que tava, teve gente que chegou para mim e falou que não tinha jeito, que não valia a pena, que era perda de tempo, espero que vocês vão ver como que ela ficou, fica até o final desse vídeo. Mas para ficar legal rapaziada, é importante que agora, nesse momento, você clica aqui ó, não inscreva-se, clica aqui e deixa o like nesse vídeo, gente, assim eu consigo fazer mais conteúdo para vocês, eu entendo que vocês estão gostando, e um comentário aqui é ainda mais importante, porque é a partir dos seus comentários que eu sei se vocês estão gostando desse conteúdo ou não, e é assim que é gente, então já deixa um comentário aqui também, que é muito importante. Em primeiro lugar, gente, eu tenho que agradecer a Deus, porque ele tem abençoado para tudo dar certo, em segundo lugar, agradecer o meu mecânico Fabrício, que eu só deixei a moto com ele, mano, ele me entregou a moto zero, zero, vocês vão ver como é que vai estar a moto. Nos outros vídeos, para você que ainda não viu, tem vídeo aqui eu falando dela, quanto que eu gastei, certo? Galera, vamos ao que interessa, vou mostrar a moto para vocês, mas olha só, esse vídeo vai ao ar, quinta-feira, dia 29. Eu desejo para vocês, desde já, um feliz ano novo, que em 2024 a gente possa crescer ainda mais, que Deus abençoe todos vocês aqui, que estão inscritos nesse canal, que estão sempre comentando, participando dos vídeos, eu agradeço a vocês infinitamente, que Deus abençoe a vida de cada um, que em 2024 a gente cresça muito mais. Mas vamos ao que interessa, vou mostrar para vocês agora a moto, vamos embora. E aí 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 Essa moto, eu não consigo nem descrever com nenhuma palavra, o que que foi essa transformação, dá mais uma olhada nessa foto aí do antes, e olha só agora isso aqui, caraca mano, incrível, incrível. Mas, vamos lá, vou mostrar para vocês todos os detalhes aqui dela, o que que eu fiz, o que que tá faltando fazer ainda, por exemplo, ó, essa capinha aqui, ainda não chegou, eu comprei, ainda não chegou, certo? Porque, porque tá feio assim, né, esse cano pretão assim, tá faltando aquela capinha cromada ali, né, beleza, por ela ter ficado parada uns dias, a bateria riou, ou vou dar uma carga nela, ou tem que trocar a bateria, certo? A placa já tá no lugar, já tá documentado certinho, ó, certinho aqui, placa, capa de banco, é, parte elétrica, seta, o retrovisor tá guardado ali, tá tudo feito na moto, tudo feito, kit relação zero, o motor foi revisado, não precisava mexer em nada, o motor tá tranquilo, foi só revisado, é, aro, é, raiação 4mm, dinox, rapaziada, Cara, a moto tá impecável, é só pegar e acelerar o próximo dono, gente, que transformação, hein, eu olho pra essa moto, não consigo nem acreditar do como ela chegou aqui, e do que ela virou agora, gente, olha só, esse espelhado aqui, ó, olha só, tá um pouco sujo aqui, né, porque tava com a capa aqui, e tá meio chuvoso hoje, vai tá com as marcas de dedo aqui, mas olha bem, nossa, olha esse reflexo, Cara, ficou linda essa moto, por favor, comenta pra mim aqui, o que que vocês acharam do jeito que ela ficou aqui, sei lá que tá ficando, tá faltando alguma coisa, vocês aí, fariam de um jeito diferente, comenta pra mim, por favor, galera. Meus amigos, o vídeo de hoje foi esse, eu vim mostrar pra vocês a transformação dessa motinha, mais uma, mais um desafio que eu peguei no leilão aí, e que 2004, a gente pegue mais desafio, possível vencer mais esses desafios, lucre bastante dinheiro, né, E eu quero saber o que que vocês acharam, e se você já gostou, já sabe, né, se inscreve aqui, deixe um comentário, deixe um like, porque isso é ótimo, tanto pra mim, quanto pra vocês, beleza, rapaziada? E dá uma olhada nesse vídeo que vai aparecer aí, porque esse vídeo eu tenho certeza, se você tá chegando nesse canal aqui agora, esse vídeo aí vai fazer diferença pra você, vai ser importante pra você mudar sua perspectiva nesse canal, beleza, rapaziada? Até o próximo vídeo. E aí